Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu e as meninas estamos se arrumando, que a gente vai... É ano novo hoje, né, Vinha? Olha o olho dela, toda anonovada. E ainda todo mundo se arrumando, tem um monte de mulher aqui na casa. Gente, só que o problema é, só tem um banheiro pra todo mundo tomar banho. Elas já estão quase prontas. As meninas aqui, gente, manda beijo. Gatíssimas. E só tem um banheiro que eu quero fazer cocô. Aí as meninas estão se arrumando e eu vou fazer cocô no banheiro com elas mesmas, gente. Porque não tem banheiro nessa casa. Eu gosto, tipo assim, caralho, e depois tomar banho pra sair cheio do banheiro. Nosso apartamento, tem mais gente nesse condomínio. Não é, miga? 22 pessoas. 22 pessoas. Só tem 3 quartos e 9 quartos. E 2 banheiros. Gente, ela tava jogando em leite. Pelo amor de Deus, Carla. Miga, você cumprida, miga. Amiga, vou jogar bom lá. Eu falei pra vocês. Com vergonha, gente. Gente, intimidade. Lelis, o que você acha? Meu amor chamando. Ah, tá apaixonado. Babaca. Tá apaixonado? Babaca, ligar 5 minutinhos no celular dela que tá. Já tá indo o banho, a gente conseguiu o tricador pra tirar o cabelo. Eu bati na porta da vizinha e falei assim, moça, emprestador que não tem nenhum apartamento. Ela emprestou. Só que as meninas, elas já estão todas lindas, maravilhosas, se arrumando. Aqui a Carol dá um close na cara, a outra se arrumando ainda. Eu ainda vou secar o cabelo. Esse aqui é o quarto das meninas. Eles me deixam a porta aberta. Entre e sai um monte de mulher. Agora só falta secar o cabelo, me maquiar e me trocar. Ela estava pro vlog. Gente, esse é o Luiz, ele é namorado da Bia. Para de negar, ele acabou de falar com certeza. Ô Luiz. Cadê seu namoradinho? Namoradinho. Tá pegando uma pessoa da casa, gente. Pega todo mundo. Mas o meu namorado vai chegar depois. É o... Como que é o nome dele? É o Galhari. Aquele que eu peguei na praia. Galhari. 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 Eles são parecidos. Galhari parecido é fome. Nada a ver, nada a ver. Aqui é o cabelo afora. Cadê os meninos? Por onde? Por onde? Ah, os meninos aí estão todos prontos também. Gente, tá sábio. É porque estamos prontos. Mano, a gente alugou um apartamento. Esse apartamento que a gente sabe. Depois eu vou gravar um tour pro apartamento pra vocês verem. Tem três quartos, dois banheiros e vinte e três pessoas aqui. Tá faltando um monte de gente. Eu nem gravei isso pra vocês. Falta três dias pra gente ir embora. Mas eu vou gravar tudo agora. Senão o cabelo tá atrasada. Vem aqui, ô tutu. Vem aqui, ô tutu. Vem. Vem. Vem, Dete. Vai, Dete. É que o irmão dele chama Arthur. Ele é meu amigão, né? Bravo. Dete, o que você tá fazendo? Olha lá e faz um pouco. Pega o cabelo e pode fazer assim, sabe? Pra você ficar bem. Senão vai demorar muito. Ohhhh. Tá com a Karen, o pai já fez história. Salvador, eu já passei. Meu, as meninas estão se arrumando desde as seis horas. Eu fui começar a me arrumar. Deixa eu ver que horas são. Fui começar a me arrumar era umas nove. Agora são dez. E onze horas vamos sair daqui, que eu quero ver. Olha a Gabi, que gostosa. Dá uma voltinha, vai. Joga, joga, joga. O look é daqui babando. Olha o look do Wallace. O Wallace, dá uma desfilada. Dá uma desfilada aqui no corredor. Que nem jogador, vai igual modelo. Que nem jogador, vai. Pique jogador. Ai, olha a fundinha. Olha a fundinha balançando. Ele não vai pular que eu, velho. Gente, o pessoal tá chegando no apartamento. São vinte e três pessoas aqui. Gostosa. O que mais? O Wallace brigando com a Bia. Bia, roubaram o seu chinelo. Bia, quem roubou o seu chinelo? Três. Três. Fala, amiga. Você brigou com o Wallace? Obrigado. Ele pegou um chinelo. Olha o meu chinelo. Olha o olho dela. É o mesmo chinelo. Ela não calça nem ferro. Gente, tá todo mundo pronto. Eu tô muito atrasada. Eu tô muito atrasada. Então, grava ela mesmo. Ah, mano. Mano, eu vou dobrar uma desfisa. Eu vou dobrar uma desfisa. Eu vou dobrar uma desfisa, ok? Eu vou dobrar uma desfisa, ok? Eu vou me maquiar e o cabelo depois que vocês não tiveram desfisa. Tá bom, cabelo? Tá bom, cabelo? Tá bom, cabelo? Tá bom, cabelo? Se liga. São duas fly horse. Uma pura tá aqui. É a pura. Que tava na gaveta. É a pura. Abrir, sentir o cheiro. Isso aqui é o que que você falou? Bótica com energético. Toma um cara disso. Eu não aguento mais falar. Não, toma um cara disso, né? Não, só sente o cheiro de tinta. Ele disse que ele é Red Bull energético com vodka. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É fly horse com energético. Dá um quartel, dá um quartel. Não, não, não. Dá um quartel, dá um quartel. Mano, é o isque puro. Você é louco, Stefano, você é louco. Você é louco. 3 anos louco. Stefano, o que que é isso na sua mão, Stefano? Passar de dente. O que que é? Por que que você passou passar de dente? Porque ajuda na queimadura. Pá, você queimou o Stefano. Eu queimou. Ela tava fazendo chapinha. Ai, não sei o que que foi fazer. Ele queimou a mão. Ele fez assim... Eu tô maquiando. A Lari já tá toda gostosa. Você quer passar glitter? Não, não é glitter não. É só creme mesmo. Eu tenho glitter. E eu tô maquiando. Eu tô maquiando, mas eu tô super atrasada. Pera aqui, ó. Como é que vai passar essa joia? Só bater. Bate aí, então. Vai na foto. Gente, eu tô... Espalha agora. Olha, eu vou passar agora. Olha! Carnaval. Gente, eu tô filmada. Carnaval. Eu tô filmada. Eu tenho que me arrumar. Amiga, você achou que essa base ficou boa na minha pele? Deixa eu. Vou terminar de maquiar aqui, pegar a maquiagem da minha amiga e já volto. Gente, já tô praticamente pronta. Minha amiga tá me ajudando a fazer chapinha. Flet, noite, salva-se. Flet, noite, noite. Hoje, noite. A Meg. Vamos, todas as meninas lindas. Agora minha amiga tá me ajudando na chapinha. E daqui a gente já em marcha. Eu não gravei o Se Arrume Comigo, mas tá todo mundo... Miga, empresta o flash? Tá. Ai, tem um monte de pedra. Ai, tô me dando na tela. Meu pé tá sujo de terra. Eu nem gravei pra vocês o Se Arrume Comigo, mas eu já tô pronta. Chegando lá, eu mostro como eu tô. Eu vou gravar o Assaltados Comigo. Ai, caramba. E a gente... Ai, meu Deus. E a gente tá no meio do mato, galera. Aqui, sem dizer o risco. Grava o chão aí, pelo amor de Deus. Eu quero pisar na lama. Gente, gente, olha isso. Pessoal tudo lá na frente. Parece que fecharam a praia aqui em Santos. E não, a gente vai passar o ano novo no lugar que o pessoal vai estar. Então, onde é? Eu tô pronta, minha blusa quebrou. Ai, eu tô com medo que minha blusa solta no meio do rolê. Então, na malinha, eu tô com outra blusa. Gente, e eu que tô descalça. Ai, meu Deus. Tô me coçando. E eu que tô descalça, no meio do mato, porque... Ah, mas é na praia. Ainda bem que não trouxe chinelo. Chegamos, vai ser na praia. Tem uma pedra. Ninguém. Pessoal tá chegando. Os três aqui atrás. Mano, acho que tem mosquito aqui. Já chegamos, gente. Toda essa pessoa aqui é que tá no apartamento. Vou gravar pra vocês como que ficou meu lookzinho. E tem o pessoal na praia, tipo, colocando caixinha. Eu acho que mais tarde aqui vai dar uma lotadinha. Eu não sei. Eu vou mostrar minha roupa. Gente, a Bia tá gravando. Fala salve, Bia. Salve. Olha como tá minha roupa de ano novo. Tá bonitinho? Não, não, não. Só meu cabelo que tá uma miera da gente com esse cabelo. Que eu passei a pena ele todo molhado. E atrás daqui tá perto. Deixa eu mostrar agora o seu lookzinho. Vai, filha. Desfila. Vem na pass... Não, vou gravar daqui pra luz vindo. Só que... Vem na passarela com vocês. Vai ter insistido na passarela. Vai, desfila, amiga. Ai, que gata. Vai, amiga. Fala que eu tô indo na passarela agora. Com vocês, me emborgen na passarela. Que coisa absurda. Tô fazendo jacquira. É o cabelo ruim. Ô, Mr. Powered. Gente, eu tô muito animada. Eu tô meio assim porque eu tô longe de my family. Tô feliz, amiga. Tô, amiga. Eu tô com você. Também. Pessoal tá tudo lá. Gente... Falta dois minutos pra dar meia-noite. Eu tô tentando falar com meu pai, mas ele não me atende. Olha os fogos. Alô. Vinho, feliz ano novo. Meu irmão. Te amo. Cadê o papai? Vou pôr com a ligação. Feliz ano novo. Te amo. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz ano novo. Te amo. Minha mãe, meu pai e meu irmão. Minha família. Gente, minha avó, minha mãe, meu irmão, meu pai. Todo mundo. Eles dando oi a Carol aqui. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Amo vocês. Briguei pra eles. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Alacê. Te amo. Feliz ano novo. Vamos pular sete ondinhas. Feliz ano novo. Parada, feliz ano novo. 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 Tudo de bom. Tudo da feliz ano novo. Tudo de bom pra vocês. E aí, gatinha. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Prazer. Feliz ano novo. Obrigada. A todo mundo aí dando feliz ano novo pra todo mundo. Minha câmera não tá focando. Nem gravei pra vocês direito. Todo mundo dando ano novo. Mas eu tô muito feliz de estar com meus amigos. Falei com a minha família. Só tenho que agradecer sempre primeiramente a Deus. Por tudo que Ele faz na minha vida, gente. Sem Deus na minha vida eu não seria nada. Eu tô muito grata e muito realizada com tudo que vem acontecendo. E é isso. Quero desejar um feliz ano novo pra vocês. Falar que eu amo muito vocês. Vocês são tudo pra mim. E sem isso eu não seria eu. Não seria tão eu, sabe? Tô muito emocionada. Não dá de chorar. Tô feliz uma gata. Obrigada. Meu Deus por tudo. Gente, eu tô muito triste. Porque eu sempre passo de novo com a minha camisa. E aí esse ano eu não passei. Eu queria dar com a minha bike. Com o meu bike. Com o meu irmão. Ai eu saí perto de todo mundo e vim pra cá. Gente, esse ano foi uma doideira da minha vida. Tchau, tchau.